Como? A TCC é culturalmente adaptada e adapta o tratamento ao indivíduo. Aqui a Judith traz uma observação em relação a clientes com diferentes origens étnicas e culturais. Eles já verificaram em estudos que esses pacientes apresentam melhores resultados quando eles percebem que o terapeuta compreende e caminha junto com o paciente dentro da sua capacidade de compreensão das diferenças, das preferências, das práticas culturais e das práticas étnicas. É claro que você precisará conceitualizar o cliente de uma forma específica, porém é interessante que você não faça previsões. Ah, então eu entendo que o contexto cultural, social, enfim, de origem daquele paciente tem essa característica, então eu já faço uma previsão de como vai ser o processo dele. Ela alerta para que tenhamos cuidado em relação a isso. Apesar de estarmos abertos a entender as diferenças que cada paciente pode apresentar em razão da bagagem cultural que ele traz na sua história de aprendizagem, porém nós devemos sempre estar atentos e aplicar durante o processo essa aproximação e não presumir e acabar errando na nossa previsão ao acharmos, aí já vai para o achismo, ao acharmos que o paciente vai reagir de determinada forma porque ele tem determinada característica. Então por isso que ela coloca que a TCC é adaptada culturalmente, porém também se adapta ao indivíduo, entende que a terapia é com aquele indivíduo, então como vai descobrir e vai trabalhar como aquele indivíduo vivencia as suas características culturais, a sua bagagem cultural que ele traz. Então isso é muito interessante porque ela sempre traz esse alerta de personalizarmos, de cuidarmos das características que são próprias daquela pessoa, certo? Então esse é um princípio novo que a Judite trouxe e é muito interessante.